Bom, agora eu vou começar o programa falando sobre rinite e sinusite. Por isso eu convidei a otorrino, a doutora Ana Paula Mulin, obrigada pela sua presença aqui hoje. E a Deise Fagundes, que é universitária e sofre de sinusite desde pequena. Você descobriu aos 11 anos de idade? Por aí. Mas assim, você já tinha esses sintomas e só foi procurar um socorro aos 11 anos? Pois é, Thais. Eu normalmente passava mal, mas não era tanto mal assim. Até que um dia eu passei muito mal, minha mãe me levou no hospital e a gente fez um raio-x e viu que estava totalmente congestionado, que era sinusite, que tinha que tomar remédios. Até então você não tinha esse diagnóstico? Até então não. E o que é muito mal? O que aconteceu? É aquela dor de cabeça, aquela coisa insuportada, viu? Sabe? Aquela coisa assim, que chega a doer, que a gente não consegue olhar para a luz direito, fica totalmente congestionada, questão de voz, de garganta. Nariz entupido. Nariz entupido, garganta, catarro, então é complicado. Isso é uma crise? Isso é uma crise. E aí você precisou ficar no hospital, não? Ser tratado e voltar para casa? Aquela coisa de pronto-socorro, né? Que a gente vai, toma uma medicação e depois volta para casa e continua o tratamento com o remédio em casa. E essa época do ano é a pior para você? É a pior. Com essa mudança de temperatura? É a pior. Com a chegada do inverno, essa mudança brusca, assim, é muito complicada. Normalmente, é exatamente nessa época do ano que ataca essa sinusite, todas essas itens que a gente tem. Aliás, você estava falando que até saídas do trabalho, né? Do ar-condicionado para ir para o sol para almoçar, você tenta dar uma esquentadinha no corpo? É, que é complicado. Essa mudança, assim, a gente no ar-condicionado e ir para o sol de meio-dia é complicado. E um controle, doutora Ana Paula, que ela vai ter para o resto da vida? É, eu falei, a gente estava conversando, falei, a sinusite tem que controlar, né? Tem pessoas que têm a sinusite de repetição, né? Que tem que ser tratado e tem que buscar a causa dessas sinusites. Isso é que tem que ser controlado. Normalmente, é uma rinite alérgica, é uma rinite por mudança de tempo. Então, a gente tem que sempre buscar a causa para... A sinusite não é uma doença? É uma doença. É uma doença. É uma doença. Mas pode ter uma causa por trás dela. Isso, ela pode ser em consequência a uma rinite. Ah, tá. As pessoas alérgicas, normalmente, elas têm mais sinusite do que as pessoas que não são alérgicas. Têm as sinusites de repetição, né? Nesses casos, tem que fazer a prevenção, fazer o controle dessa rinite para evitar, né? De ter essa crise, assim como a Deise estava falando, de ter essa crise, de chegar e ir para um pronto-socorro, de tomar o antibiótico. Lógico, se instalou a doença, tem que tratar, né? Mas tem muitos casos que dá para prevenir. Agora, é importante a gente falar que as pessoas têm um uso abusivo de medicamentos. Até a Deise me estava falando, né? O controle está um pouco por fora. E como você sabe que o médico já prescreveu um dia um remédio, você hoje só faz uso dele, mas não voltou ao médico. Não, não voltei. Muitas vezes, como ele já tinha indicado esse medicamento, quando eu estou passando mal, é aquela coisa. Já vou na farmácia, já compro o que eu sei que é aquilo. Se não melhorar, aí se eu vou no médico. Pois é, e o que deveria ser é um controle anual, pelo menos. Exatamente, deveria ser uma prevenção, né? A pessoa procurar, já que ela apresentou essas sinusites ou apresenta essas sinusites de repetição, procurar o médico justamente para evitar, né, de ter os problemas, de ter as consequências dessa doença. Tem também um uso abusivo de descongestionante nasal. As vezes as pessoas usam abusivamente, né, o que falam que é o soro com medicamento. Só usar o soro não tem problema. Só o soro fisiológico não tem problema nenhum. O problema é o descongestionante, que muitas vezes as pessoas até nem sabem. Ah, eu estou usando o soro no nariz. Mas junto com esse soro tem o medicamento, né? E isso leva a um problema que é uma rinite medicamentosa. O uso constante. Esses medicamentos, eles podem ser usados, mas por tempos curtos, né, 3 dias, 5 dias, mas não por uso prolongado. A Elisângela de São Mateus tem sinusite, faz uso de antibiótico, ela só quer saber se tem cura. A sinusite, ela pode ter cura, né, porque ela é um quadro, vamos falar assim, ela pode ser autolimitada, ter aquela infecção e a pessoa se curar. Não necessariamente ela tem sinusite para o resto da vida, né, mas tem os casos que as pessoas têm a sinusite de repetição. Então tem que buscar a causa para justamente ter a cura disso daí, o controle disso daí. E você conseguiu fazer o que é, até o que eu vou perguntar para a doutora Ana Paula, que é o controle do seu ambiente? Mais ou menos. O que é mais difícil no seu ambiente? Pois é, é assim, igual no ambiente de trabalho, não tem como controlar a questão de temperatura. Então assim, a gente tem que ficar no ar condicionado. Então assim, eu tento, foi exatamente o que eu te falei, eu tento esperar um pouquinho para fazer essa mudança, né. Mas na sua casa, no seu quarto, tem tapete, tem pelúcia? Minha mãe tirou tudo. A mãe, né. Ainda bem que tem a mãe, né. Mas é tirar tudo isso mesmo. Tirar tudo. Às vezes as pessoas não têm a consciência disso, a gente fala e acha que é bobeira, que não vai melhorar tanto, mas isso é fundamental, o controle ambiental é fundamental. Então quem tem esse problema não pode ter. Pelúcia no quarto. Pelúcia, tapete. Cortina. Cortina de tecido. Ver se esse ambiente não tem mofo, não tem umidade, né, porque às vezes está dormindo ali. A limpeza do ar condicionado. A limpeza do ar condicionado é essencial. O ventilador, principalmente o ventilador de teto, que acumula muita poeira e as pessoas não limpam com frequência. É verdade, né. O Evandro, de ponta da fruta, diz que ele tem rinite, que é crônica, que quando a crise vem se acarreta para a sinusite, é isso? E tem um catarro no peito e ele quer saber por que que isso ocorre. É, isso daí é porque a secreção, ela acumula, né, e da própria doença, ele vai produzir essa secreção. Mas aí ele tem que investigar e controlar essa rinite dele, né, porque ele controlando a rinite, aí sim, não que ele não vai ter sinusite, mas ele controlando é muito mais difícil. Ele não vai ter essas sinusites de repetição, de ter que entrar no antibiótico um atrás do outro, né, fazendo controle, ele consegue melhorar esses sintomas. Bom, e tem uma questão genética aí, essa família. Não é isso, não é nem genética, é mais familiar, né, um dos pais tendo, a chance do filho ter uma rinite alérgica é 80%, ou seja, só com um dos pais, então é muito grande. Então tem que fazer, assim, o controle... Desde que nasceu. Exatamente, a limpeza nasal, né, com soro, como a gente tinha falado, que às vezes as pessoas não dão esse valor. Como que as pessoas devem até observar isso, né, quando vão comprar o soro, para saber, que vem dizendo lá, geralmente vem 90%, né, É 0,9%, isso, solução fisiológica 0,9%, existe a 3% também, mas o mais importante é solução fisiológica pura, sem outros medicamentos associados. Às vezes para fazer com o uso das crianças, às vezes os frascos são mais interessantes, mas tem... Tem, tem sim, tem o soro fisiológico puro, que pode ser usado com segurança, para criança, para o idoso, para a grávida, não tem problema nenhum. E o que a gente pode fazer em casa, por exemplo, inalação com água morna? Pode fazer inalação, pode fazer a nebulização somente com soro, às vezes aquela criança menorzinha, que só o soro fisiológico está difícil de fazer, faz a nebulização com soro, já ajuda bastante e previne, né? Sem dúvida. Deise, você, por enquanto, com essas mudanças, você ainda não desencadeou nenhuma crise? Ainda não, esse ano ainda não. Mas vai se controlar mais, assim, já vai conseguir fazer esse acompanhamento aí maior? Sim, sim. É difícil para você? Você acha que isso é... Pois é, para mim é complicado, porque quando chega essa época aqui, dessa crise, é complicado que eu não consigo nem sair de casa. Então, assim, quem me conhece já sabe, se a Deise está passando mal, não vou nem ligar, porque já sei, né? Então, é um pouco complicado, assim. É, então, não faça como a Deise, que ela vai mudar também, né? É procurar um especialista e buscar essa causa, esse tratamento, o quanto antes, né? Ana Paula, obrigada, tá? Por ter vindo, Deise. Eu que agradeço. Obrigada por ter vindo já o programa. Obrigada por ter vindo já o programa. Obrigada por ter vindo já o programa. Obrigada por ter vindo já o programa.